Eu entendo que um cara que faz stand-up, eu faço um pouco de stand-up também e tal, mas é uma mistura com os meus personagens, eu não faço só stand-up. O cara que faz stand-up, com maturidade, que amadureceu, como o Tiago Ventura e alguns outros e tal, que tem aquela... É muito interessante. Como os outros americanos também, importantes, que fazem isso, com muita preceza. É muito legal, é muito legal. Um cara que amadureceu, madurou, digamos assim, que praticou mesmo e tal, e chega no ápice da sensibilidade aguçada para observar o cotidiano com malícia, com saber fazer a crítica. Esse é um dom extraordinário que eu admiro absurdamente. Tem grandes talentos aí, que a gente iria aqui, 10, 20, todos eles muito interessantes e tal. O que acontece muitas vezes, mas isso acontece também na área da música, na área do teatro e tal, são, por ser uma atividade simples de se fazer, de certa forma, porque só depende dele, não depende de cenário, não depende nem de figurina e nada e tal, entende-se que qualquer um pode fazer. E aí é onde você muitas vezes depara com artistas ainda muito imaturas, muito ainda despreparados. Então, você vê muito a renca de gente, sabe, se posicionando como... fazendo stand-up, sem maturidade. Isso incomoda um pouco. Mas é um processo também que a pessoa chega. Só que antigamente, para a pessoa ir para um palco, ele trabalhava nos palcos da vida, nos churrasquinhos, nos adversários, nas brincadeiras, no serviço. Era assim que nascia o humorista, ou de personagem, ou de stand-up. A pessoa falava, ah, me invita não sei quem, ou então faz aquilo, fala aquele negócio que você falou, conta aquela piada. O cara vai madurando ali. Ele não arriscava ir para o palco, ele ia para o palco já meio pronto. Hoje, infelizmente, vai, muitos vão para o palco sem nenhuma segurança, sem nenhuma maturidade artística ainda e tal. E aí termina, muitas vezes, se frustrando, porque não vê o resultado à altura. E isso não é ruim. Talvez um cara que tem o dom, realmente, esperar o momento certo de subir no palco, cobrar ingresso, sabe? E atender a expectativa de um público que está ali. Esse é um recado todo para aquele cara que tem essa verve, que tem, porque tem, madura primeiro, coloca em prática de uma outra forma, para quando você subir no palco, você ter um resultado tão maravilhoso, que vai te motivar, que vai em frente.